Gente, estou aqui no canto. Ai, estou ligado. Estamos aqui no quarto da Dona Lentu. Estamos babados. Estou aqui no camarim. E nos encontraram na concentração com as pessoas. Daqui a pouco a gente me volta. Tchau. Cadê as mineiras, Greg? E aí? Não tem que se preocupar, não tem que se preocupar. Onde é que está o camarim?